Domingo, 6 de novembro de 2022, estamos aqui na trilha Dois Irmãos. Para chegar a essa trilha, a gente passa pela comunidade do Vidigal. E eu vi, passei em noticiar que a trilha era fácil. Não é. A trilha é moderada para pesada, dependendo da pessoa. Porque a gente passa por algumas partes que eu achei difíceis. Isso também, porque eu peguei uma semana de chuva para trás, então estava molhado e escorregando, com muita lama, tá? Mas agora a gente vai passar aqui para olhar só a vista, a vista é muito bonita. Gostei da honestidade. A gente nunca vê essas honestidades, é sempre fácil, né? Para todo mundo, né? Adorei. Oi, gente. E na subida dos dois irmãos, a trilha, encontramos quem? Dois macaquinhos fazendo refeição. Olha aqui. Paramos para filmar os macaquinhos e a vista. Ó. É, por causa do ritmo de cada um. No meu ritmo, porque eu particularmente, eu paro com ele. Lindinhos. Tchau, que eu vou continuar a trilha. Sente ainda a visão da trilha do Morro Dois Irmãos, tá? Para ir em determinado local que eu estou filmando, tá? Subida da trilha. Subida da trilha ainda. Paramos para olhar. Ó. Ao redor. Bom dia. Bom dia. Ao redor. Subida. So, you know, let's pull. Several years ago, we had a cross-country trainer, who's our chaperone, who's about 80 years old. He's called the coach. Yeah. And he didn't go on all of them with us, but he already been there three times. But he said if you squat on your way down, it's better to go on your foot than I am.